Bom dia a todos, alguém ficou com alguma dúvida na palestra do Luciano Ramalho? Ele falou que não era introdutória, mas eu não entendi essa parte, apareceu introdutória. É o seguinte, o título dessa palestra é muito resumido, quem leu a sinopse vai ver que ela é um pouco mais do que só um pouco de exemplo de C-types. Outro eu falei das bibliotecas de imagens para Python, e eu mencionei só rapidamente, nem tinha slide, é uma biblioteca que é a Leptônica. A Leptônica é uma biblioteca para análise de imagens feita em C, e é uma biblioteca muito didática, ela é feita no código C, com muitos comentários, todas as funções são estruturadas do mesmo jeito, a gente vai beijar, e eu aproveitei disso. E eu vi uma biblioteca de OCR do Google, que chama Tesseract, e ela não tem bindings para Python. Eu falei, puxa, precisava fazer bindings para Python dessa Tesseract. Que é o de OCR. E até será que ela usa a Leptônica. Eu falei, bom, vou fazer um aquecimento com a Leptônica. E eu resolvi usar C-types para fazer os bindings. O que é C-types? Bom, depois, tem uma palestra do ABL, e nem sei se ele já deve ter dado ontem, de bindings. E C-types, na verdade, é pouco usado para bindings, e a gente vai ver porquê. C-types é um mecanismo que deixa você chamar uma função em C a partir de Python puro. Então, aqui tem um pequeno rascunho para a gente brincar um pouquinho. E a biblioteca Leptônica tem o agravante de, por exemplo, se alguma distribuição Linux vem com ela, eu sei que, por exemplo, o Ubuntu, que tem dezenas e milhares de pacotes literalmente, não tem ela como pacote. Você tem que compilar em C. E depois você pode instalar o PyLeptônica, que é isso que eu vou apresentar para vocês hoje, para ter acesso à biblioteca Leptônica a partir do Python, de forma não trivial. É legal porque ela fica bem documentada. Eu fiz um negócio que, morro de raiva, porque eu gosto de usar o modo interativo, às vezes você pega uma biblioteca tipo GTK ou outras coisas, tenta usar o help no modo interativo e vem branco. Sendo que, por exemplo, a Leptônica tem todas as helps, todas as funções no arquivo em C, dentro da função meio estruturada. Então eu fiz um negócio que pega as strings de help e joga para dentro do Python também. Bom, então o negócio do Ctypes, ele é divertido porque ele deixa você fazer isso aí. Você pega qualquer função em C, qualquer função em C de qualquer biblioteca, você chama direto do Python sem precisar compilar nada. Funciona de Windows, Linux, MacOS e talvez alguns dos sistemas mais estranhos. Então aqui é um exemplo de como a gente pode usar a Ctypes, por exemplo, para chamar a função malloc, que aloca a memória direta do sistema operacional. E depois devolve-se à memória. É uma coisa que normalmente em Python você não pode fazer, não tem como fazer. E por quê? Porque isso pode explodir seu programa de muitas maneiras diferentes. O Python faz para você. Então em Python, se você manda ele criar uma estrutura de dados que tem 2048 bytes, uma string com 2048 bytes, ele cria e cuida de tudo para você. Você não vai ter como explodir o computador com aquilo. Quando você faz um negócio desse tipo aqui para ter 2048 bytes, você pode explodir o computador de muitas formas diferentes. Bom, então a Ctypes faz parte da biblioteca padrão desde o Python 2.5. Quando você põe o nome, você tem que pôr o nome da biblioteca dinâmica aqui. Então essa é uma das partes que começa a complicar a uso da Ctypes. Então a Libc, que é a biblioteca do sistema Unix, tem todas as funções padrão do C, que a gente aprende, mais um monte de funções do sistema operacional, você tem uma chamada de sistema de arquivo, um monte de coisa. Fica nesse arquivo aqui, nesse sistema. Eu dou isso aqui. Ok, eu tenho a Libc, que é um Ctypes. Ah, legal, mas agora eu quero saber quais funções ela tem dentro. Eu dou um dia na Libc, ele não me traz a listagem das funções que tem dentro. Eu não tenho mais introspecção. Acabou, agora é C. Então eu tenho que olhar em algum manual online das funções que tem dentro da documentação da Libc para descobrir o que eu posso fazer. É uma função que eu lembrei, que eu estava sem internet, é a Maloc e a Free. São muito importantes, você pode alocar memória com elas. E a Libc, ela infere, ela tenta... Se você não fala para ela o tipo de função que você vai usar, você pode chamar... Essa Libc agora eu posso fazer... Colocar qualquer nome de função que exista e fala que existe o objeto. Então você chega e fala Libc.maloc e fala, legal, existe isso. É um ponteiro de função. Se eu falo Libc e é uma função que não existe, vamos supor que na Libc não existe nenhuma função com esse nome aqui. Acho que não. Atribute error. Eu posso usar o algoritmo do Wiki, por exemplo, para ficar tentando adivinhar e inferir todos os nomes de funções e depois... Mas acho melhor não. Melhor usar a documentação. Eu posso fazer isso aqui. Eu posso colocar... Tem um atributo restype e um atributo argtypes nessas funções que eu falo para ele o tipo de ponteiro que vai ter. Senão ele assume que são inteiros. Claro, se você chama uma função passando uma string, ele assume que ela vai receber um ponteiro de string. Ela faz algumas coisas mais ou menos espertas. Mas é melhor você fazer... Dizer que argumentos ela recebe e que argumentos ela... Ela... Ela devolve se você vai usar Libc. Bom. Então... E o setup tem mais alguns helpers também. Ela tem essa classe pointer que ela constrói uma classe que te dá um objeto Python de alto nível para representar um ponteiro em C. A partir da classe pointer, você pode, por exemplo, usar sintaxe de Python de list, de índices, né? Para acessar elementos dentro daquele ponteiro, como se o ponteiro fosse um vetor em C. Se eu faço isso aqui, então... Tá. Agora ele sabe que minha função malloc me volta... Sabe errado, né? Mas vai fazer a função malloc me voltar um ponteiro de inteiros. Inteiros de 4 bytes do C. Se eu chamo a pointer agora... Se eu chamo a malloc agora, né? Pointer igual a malloc ponto... Perdão. Libc.malloc E passo a quantidade de bytes para ele, qual que é? Pode ser aí 100 mil bytes, 1 mega. Tá aqui. Tá. Pointer. E me deu um objeto main lcint. Se a coisa tem atributos, eu posso ver o que eles têm. Eu tenho endereço, eu tenho quantidade... Só que não tem uma coisa, né? Quando você tem um ponteiro em C, eu sei que esse negócio vai ter um milhão de bytes para mim disponível porque eu coloquei ali. Esse um milhão de bytes não está escrito em nenhum outro lugar, exceto nas tabelas internas do sistema operacional. E só na hora que eu passar a tentar escrever além desses um milhão de bytes que eu vou saber do pior jeito possível. O programa não segue forte. Então, esse tem esse contents, ele me dá um buffer... Ele devolve um buffer direto para o atributo do objeto. Ele tem algum lugar aí que eu consigo saber o endereço dele ou é um método do ctypes. De qualquer forma, brincando com esse objeto, você consegue bocar de coisa. Mas eu posso acessar o conteúdo desse ponteiro fazendo isso aqui. Pointer. De zero, eu tenho acesso ao primeiro inteiro lá. Pointer de um. Então, está tudo zerado. Eu consigo escrever nesses deles de memória. Põe esse zero igual... Funciona igual a um array de inteiros em Python. Com a diferença que eu estou tratando com o negócio cru. E quando eu falo que eu posso explodir a coisa de maneiras diferentes, é o seguinte. Vamos supor que eu chego aqui agora. Legal. Cansei desse meu buffer. Vou desalocá-lo. Se fosse um objeto Python normal, eu simplesmente chegaria, apagaria o objeto Pointer. O Python vai lá e desaloca a memória para mim. Isso não acontece aqui. Eu tenho que chamar libc.free e passo o Pointer. E me volta o valor de retorno aí. E desalocou a memória. Significa o quê? Mas o meu objeto Pointer no Python continua existindo. Não desalocou ele daqui. Olha o que acontece agora se eu faço isso aqui. Ah, legal. Escreve na posição zero de novo isso aqui. A memória não é mais meu processo agora. A gente deu sorte de não dar um backtracing C aqui, que é mais bonito ainda. Consigo fazer o backtracing C se eu desaloco duas vezes a memória. Olha o que acontece se, em vez de tentar acessar um atributo lá dentro, eu dou free duas vezes. Que legal. Tá, aloquei de novo, só com 2K agora. Eu faço o free, liberei a memória. E eu esqueci que eu liberei a memória. Backtracing C, mais bonito. Eu vi isso muitas vezes quando eu estava trabalhando na PyLeptônica. Então, o que aconteceu? Eu queria pegar as funções dessa Leptônica, que é uma biblioteca em C muito bem escrita, e se deixar disponível para o Python, para a pessoa poder chegar em Python, importar a biblioteca e sair usando. Só que aí a função da Leptônica devolve um ponteiro para uma área da memória onde estão os pixels da imagem. Se eu deixar isso para a pessoa em Python, o que vai acontecer na segunda linha que ela for usar? Então, eu tinha que dar um jeito de pegar esse negócio que volta do libc e colocar de preferência dentro do objeto Python que me dá acesso aos atributos sem o risco do usuário fazer isso aqui. E aí, eu sou um cara muito preguiçoso. E aí, o que acontece? Você pode fazer isso para uma função, faz para duas funções. A Leptônica deve ter umas 200 funções. Eu não queria fazer, ficar envelopando cada uma das 200 funções em C. Então, eu criei um sistema. Essa PyLeptônica, na verdade, é interessante que ela tem dois arquivos em Python que pegam o código fonte da Leptônica. Você tem que configurar, apontar onde no seu sistema está o código fonte da Leptônica. Aliás, quem for só usar, não. Se você já quiser usar ela com a versão da Leptônica que ela já foi usada, funciona bem. Porque os arquivos já vêm. Ela parceia os arquivos .h, os header files do C, e a partir dali gera arquivos em Python que contém as estruturas e as funções, todas envelopadas, bonitinhas, prontas para você usar em C. Então, os arquivos estão aqui. Só os Python. Opa. Unix fail. Então, você percebe aí que tem um arquivo... Tem um arquivo .py aí, Leptônica Functions, que tem 2.5 MB. Eu não fiquei editando 2.5 MB. Eu teria que ficar editando 2.5 MB se eu fosse criar tudo isso manualmente. Se vocês olharem, tem outro que se chama Leptônica Functions Parser, que tem 15K. Esse cara é o cara que vai ver os headers da Leptônica e vai gerar o Leptônica Functions .py. Você tem também o Leptônica Structures .py. Tem 23K? Não é esse? Tem outro cara bem grande aí. O Inunparcer, ele passeia os enuncios. Eu tinha feito o primeiro, né? Leptônica é cheia de enuncios para dizer ah, essa cor vermelha, imagem tipo RGB, vamos salvar como arquivo do tipo PNG, arquivo tipo TIFF, e você ficava só, você tinha que olhar no header e olhar, tá legal, aqui o tipo TIFF é um número zero. Então, vou colocar. Eu coloquei tudo isso dentro da Leptônica também. Eu estou achando estranho a Leptônica Structures que está só com esse tamanho aí. Ah, está certo, 23K. Não tem tantas estruturas de dados assim. Tem muitas funções. Vamos dar uma olhadinha, então. Só uma olhada no que se começa a fazer aqui, tá? Eu tenho aqui um Leptônica Header Parcer. E ele é um pouco mais complicado do que o restante das coisas aí. O que acontece? Aqui dentro eu listo para ele, aqui no fim, eu tenho um All Headers. Ao finalzinho é bem fácil. Deixa eu mandar... Eu não sei se vai valer a pena... Bom, vou aumentar muito o tamanho da fonte aqui. Porque não vai dar para vocês entenderem mesmo o código. Eu vou aumentar. Vamos ver. Se ficar muito ruim de ver a cara do código todo, eu diminuo de novo. O chato é que nesse negócio aqui não dá para usar mouse, né? E eu perco sem mouse. Sem mouse tem que digitar. Eu nem tenho problema com isso. Olha lá. Se eu diminuir aqui... Não, você não vai achar bug olhando daí. Mas você vai achar muitos bugs se você lá de perto. Bom, então aquele negócio lá fica assim. Eu vou apertar... Eu vou deixar estourar. Então aqui são as funções em C. Ah, eu mudei de arquivo. Esse é o function of parser. Então a leptônica tem vários arquivos pontos C. Dentro desses arquivos pontos C, cada um tem várias funções públicas. Aqui, de novo, view. Schema presentation. Bom. Então eu faço a introspecção desses arquivos aqui, pego os comentários, separo, e acho todas as structures que tem aí. Essas structures eu transformo em uma classe de Python, que é o seguinte, a C-types também prove para a gente um structure. Isso é legal também, falando mais de C-types, né? C-types tem uma classe structure dentro, que deixa você criar uma estrutura compatível com a estrutura em C. Eu acho mais legal que o modo struct que vem na biblioteca, ou na standard lib do C, vem no módulo struct, que você consegue agrupar dados como em C usando uma string comentada, né? Os structures do C-types são um negócio de um objeto de alto nível que você pode acessar os campos direto, igual em C. Eu acho muito mais legal que o... E você pode usar o struct do C-types sem risco de outras coisas. Pode usar só o c-types.structure sem usar mais nada. Então você cria um objeto que, por exemplo, vai ter quatro inteiros e depois um ponteiro para string. É muito mais legal do que usar o struct o struct do Python que você pode acessar por campo. Então se você vai ter um classe pointer que vai ter o .x, .y, .z, você pode acessar exatamente como em C. A classe é p.x, p.z, .y, p.y. Então aqui eu gerencio esses caras. E o que acontece? Para cada estrutura que eu acho, eu, na verdade, crio uma classe que é essa aqui. Eu pego, faço um wrapper em torno da estrutura do... Esse struct do C-types ele ainda é baixo nível. Ele dá acesso direto à memória. O problema que eu tive aqui foi o seguinte. Essa leitura que é tão bem comportada que, felizmente, ela tem sempre para cada objeto que ela gera criar um objeto tipo imagem. Ela tem um construtor para a imagem que aloca a memória e gera o objeto imagem e te devolve um ponteiro para aquela imagem. O C só tem um ponteiro. Depois ela tem um destrutor da imagem. E o que me permitiu fazer isso aqui foi o seguinte. O objeto imagem se chama Pix. Então, o cara que cria Pix sempre chama Create Pix. O cara que apaga Pix sempre chama Destroy Pix. Todos eles têm um nome fixo. Bonitinho. Então, a partir do nome da estrutura eu consigo criar um objeto Python que tem um construtor e um destrutor automáticos. Isso aqui que vocês estão vendo é o template em Python do arquivo que vai ser gerado em disco do Python Structures. Leptonic Structures. Então, o que eu faço? Eu crio um Lepton Object que vai ser uma superclasse de todas as estruturas do Python. Em todas elas recebo args e kw e eu posso receber um parâmetro que é esse daí que tem esse nome from address. Se receber um from address automaticamente ele assume que naquele endereço tem uma estrutura de dados desse tipo. Ele envelopa a estrutura de dados desse tipo crua na memória em um objeto Python que tem assessores para os atributos e principalmente tem isso aqui. Tem o método getAttribute que eu implementei e foi a única vez vocês viram a palestra do Luciano agora o getAttribute em geral a gente não usa que foi a única vez na vida que usou o getAttribute. Direito, né? Você tenta usar algumas outras vezes e dá errado porque o getAttribute realmente é complicado. Diferente do getAtttr o getAtttr é muito tranquilo. representação e a representação eu aproveito e ponho todos os dados do objeto que ficam bem legais. E hash quando eu ponho o método hash no atributo em Python eu consigo colocar esse objeto dentro dos dicionários então para o objeto eu pego o quê? Eu tenho um atributo privado que é o address o endereço e memória onde está essa estrutura de dados. E eu uso essa memória também para compará-la com o outro. Por que não funciona o is aqui? Porque eu posso ter uma estrutura de dados em uma imagem em uma memória e eu posso ter duas estruturas em Python eu posso ter um objeto Python de imagem apontando para essa estrutura e outro objeto de Python apontando para a mesma estrutura. Então meu equality compara-se ao mesmo objeto em C na memória. E esse aqui olha o del que é interessante. O método del em Python ninguém usa porque é um destrutor. A gente fala pode acontecer de não ser rodado porque a pessoa pensa em geral em colocar um del por exemplo para fechar um arquivo alguma coisa assim. Aqui se o del não for rodado quer dizer que o seu programa em Python está terminando. Se o seu programa vai continuar executando o método del do objeto vai ser chamado. E o que eu preciso fazer? Eu preciso quando é chamado um del de um objeto em Python ao contrário do meu pointer eu preciso aproveitar e desalocar a memória. Como é que eu desaloco a memória? Se eu tentar desalocar a memória simplesmente eu chamar o free eu vou ter um segmentation fault. Eu preciso chamar o código da leptônica que desaloca a memória daquela estrutura de dados. Porque aquela estrutura de dados nem sempre nem sempre tem só inteiros e dados dentro ela pode ser recursiva ela pode ser um objeto leptônica que aponta para outros objetos leptônica dentro. Então para desalocar eu precisaria desalocar recursivamente e quem faz isso direitinho são os métodos da própria leptônica. Então esse método del ele ele pega aqui o nome da classe ah sem mouse eu fui aqui direto pegar o mouse alguém tem um ponteiro laser rápido? Não? Não está rápido. E olha aqui eu procuro dentro do leptônica functions então aqui só para ter uma referência a leptônica functions porque essa eu não posso importar isso aqui quando o atributo é criado se não eu tenho uma função de leptônica functions importo leptônica structures dois minutos vou deixar três então o que acontece tem até coisas com importação circular que eu tive que resolver colocando import dentro de uma função importar dentro da função você não perde performance se a coisa já estiver importada só ganha uma referência para o objeto que já está importada na verdade isso aqui já está importado lá dentro eu busco class name ou seja o nome da minha classe .lower mais destroy ou seja se isso aqui é um pix o pix com underscore e destroy é a função da leptônica que destrói que desaloca o objeto pix então eu pego e chego aqui construo a função de destruição e chamo ela com o endereço que eu tenho do meu próprio objeto eu tenho que fazer essa expressão aqui para calcular o endereço então eu tenho o objeto python que é uma estrutura automática criada automaticamente para os vários objetos de leptônica que existem não são tantos assim por isso tem só 23k aquele aqui só mostrar esse troço rodando então uns dois minutinhos que faltam e se alguém entendeu o suficiente para fazer alguma pergunta pode fazer já pode fazer no começo quando você alocou a memória e a sensor com o array tem como você dizer que cada posição do array são 4 bytes 8 bytes como você tem a array sim a pergunta dele foi do que eu mostrei no começo se eu tenho para dizer com cada posição do array quantos bytes são eu fiz isso justamente quando eu criei aquele objeto pointer falei que era um pointer para inteiro isso tem importe leptônica e ele está lendo agora 21 mega de funções e aqui acontece o seguinte ao contrário do ao contrário de se eu importasse o leptônica dll como ctypes eu tenho o de leptônica e eu consigo ver o que tem dentro isso aqui tudo está vendo um monte de coisa pixalock pixit penemil scale sra não são as funções da biblioteca leptônica são os módulos da função leptônica cada um desses aqui tem pelo menos 5 ou 6 funções públicas dentro então ninguém ia fazer esse troço na mão tem esse wrapper na mão você tinha que criar um negócio automatizado tem é uma demonstração que tem inclusive tem um trabalho que é um pouquinho diferente dos outros ah legal mas eu quero saber o que que tem puxa o que que é um rotate AM eu quero saber o que que é eu posto isso aqui help leptônica ponto rotate AM eu usei menos as funções do que eu não usei muito essa biblioteca eu usei carregar arquivo ler arquivo fazer alguma transformação básica eu sei que estão funcionando tá mas o help olha só ele traz o help completíssimo do que está no código em C né e aí você consegue saber entender o que está usando ele traz a assinatura da função em C a partir dessa assinatura da função em C você consegue fazer a assinatura você consegue chamar em Python então pix quer dizer que ela precisa de um objeto pix do leptônica float 32 é um float de Python o int 32 é um inteiro e você consegue fazer esse rotate color aí então perguntas do Bruno aqui não pode falar eu repito então a pergunta do Bruno foi se existe alguma coisa genérica tá depois que eu fiz eu vi que bom existem para outros binds existe esse tipo de coisas genéricas né e para ctypes tem um ou dois projetos em Python que fazem isso fazem o parse de arquivos .h em C para criar isso esse aqui não eu fiz o próprio parse aqui dentro eu queria fazer na mão eu sabia que devia ter e poderia ter procurado em vez de procurar quando eu li os .h do leptônico eu falei eu posso fazer o parse disso na mão e eu vou fazer isso ficou legal porque esses objetos que eu criei em volta disso ficaram bem legais esses objetos realmente bem legais mais perguntas tá isso aqui está no google code code.google.com alguma coisa pai leptônica só que como eu sou o JS eu escrevi leptônica errado quando eu estava criando o code projeto então é leptônica com TH lá pai leptônica porque eu estava com Python na cabeça e ficou um H mais lá ok 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 Obrigada.